Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindo a mais um Chá de Melissa quando pela primeira vez na história eu vou entrevistar uma pessoa que ganhou alguma coisa e não alguma coisa, algumas coisas com vocês, a rainha da Cinelândia em exercício, Miranda Lebrão Ah... Bom, eu gosto de começar essa entrevista perguntando por que o nome Miranda Lebrão que ela abre grande e qual o seu problema mental pra fazer drag Vamos começar pelo nome, então Miranda veio por conta da Gretchen Foi real por conta da Gretchen Tô muito feliz com essa informação Sem brincadeira Tô contemplada Tô contemplada, hashtag contemplada Da Gretchen E eu já tava me montando há um tempo sem nome E aí precisava de um nome Porque as pessoas precisam de um nome aparentemente E eu tinha descoberto que Roberta, Miranda e Gretchen eram familiares E eu não sabia, vivi 30 anos da minha vida sem saber disso Antes do programa, hoje Gretchen, antes de começar Muito tempo antes Muito tempo antes E aí eu acabei escolhendo Miranda E eu fiquei como Miranda por um bom tempo, só Miranda E aí o Lebrão veio por conta de um trabalho que eu ia fazer E aí precisava de um sobrenome E eu enrolei muitas semanas pra conseguir um sobrenome Porque eu não queria um sobrenome E aí me ligaram e falaram Você precisa escolher um sobrenome agora E o edifício do lado de onde eu morava era edifício Lebrão E eu tava passando na frente na hora que eu tinha que escolher o sobrenome E aí eu falei Lebrão, eu gostei do nome, é Lebrão E aí foi por conta do edifício mesmo Foi por obrigação Pura obrigação Pura obrigação Pura sorte né Que combinou com você É Eu digo pras pessoas que é uma brincadeira com Lebrão Mas é mentira Foi por obrigação e aí eu acabei pegando o edifício Eu preciso de você fazer uma montação de Lebre Que inclusive fica na rua André Cavalcanti na Lapa O edifício Lebrão Era de vovô Mentira Era de vovô Jura? Não Ah Tá Não sou da família Lebrão Existe uma família Lebrão Eu tô chocada Existe uma família Miranda Lebrão Te juro, eu fui fuçar no sites e internet Miranda Lebrão é um sobrenome Então você pode chamar Melissa Miranda Lebrão Posso É assim que a gente casal Já vim de lérgica que é pra fazer a convidada depois E qual o seu problema? O meu problema? Porque uma pessoa que tá de bem com a vida Ela não pode fazer drag Não é possível Talvez não tenha descoberto ainda Eu tô bem e aí eu vou fazer drag Não existe Você é a primeira pessoa Mas eu acho Não, mentira Eu acho que é verdade A gente sempre tem um descompasso quando começa a fazer drag O meu foi pra Acho que foi pra suprir algumas coisas Não sei se era bem um problema mental Mas talvez um problema emocional Com certeza Foi Foi um processo de descoberta e de Não foi nem processo de aceitação Foi um processo de Contentamento E a aceitação eu tava ok Mas eu tava num processo de contentamento E aí agora você tá contente? Bastante Que bom Tá bonita né A pessoa bonita assim não pode estar descontente com a vida Não pode Impossível A pessoa bonita dessa tá descontente com a vida Vem cá Conta do rival que você venceu Eu perdi Você perdi Eu também perdi E aí depois eu ganhei Aí depois eu não ganhei não É Eu participei da segunda temporada Você foi da segunda temporada também? Foi da primeira Ah Onde só passava uma pessoa Por isso que eu não passei Eu fiquei em segundo Era só uma? É o Soul Raven dos concursos Fiquei em segundo em todos que eu participei Não, eu participei da segunda temporada É Fui eliminada pela Shana Meneghel Que é uma drag que eu não suporto Não gosto nem de mencionar o nome Eu podia cortar essa parte Pra não dar ibope pra ela Tá bom Shana, você foi cortada dessa parte Tchau É Participei da segunda temporada E foi muito legal Porque eu lembro De ter entrado nessa temporada Dizendo que eu queria perder Eu lembro Você conseguiu Pois é Foi uma Foi uma mega conquista Porque eu tava num processo de terapia Que eu vinha num Eu tinha Eu tinha o hábito de As coisas darem certo E aí eu vinha num Num período em que As pessoas começaram a dar errado E eu descobri que eu não sabia lidar com Com um Com um não Que eu não sabia lidar com a perda Não sabia lidar com a frustração E aí eu fiquei frustrado Por não saber lidar com isso E quando eu entrei no concurso É Eu passei na primeira fase E aí na segunda eu pensei Seria muito bom Perder num palco muito grande Porque eu acho que Talvez eu conseguisse Aprender alguma coisa E Foi bom? Foi Foi Eu saí já naquele dia Muito mexida Muito, muito assim É Porque o palco E essa O fato de você não Não conseguir Passar Enfim sei lá É Dar aquela Aquele friozinho Aquela fragilidade De que você tava exposta E que você falhou E lidar com a falha Pra mim era um problema Na época E foi muito interessante Eu consegui Eu Eu digo que eu consegui aproveitar mais A vez que Ó o barulho A vez que eu Não podia ter falado isso Agora já vai Eu não vou cortar essa parte É Eu aproveitei mais É Quando eu perdi Do que quando eu ganhei Hoje em dia Você não precisa mais se preocupar Porque você ganha tudo Não Ontem você perdeu É ontem disseram Que eu não me esforcei Ah tá É porque assim Quando você é boa Você não pode mais perder Nunca mais Você não se esforça É Você perdeu de sacanagem Que absurdo Não Foi necessário que eu não tinha me esforçado Tava mentindo Não sei Mas assim Tem dias Mas eu aproveitei mais É Nesse sentido de construção drag Quando eu perdi Do que quando eu ganhei É Mas ganhar foi ótimo também né É bom Mas assim Termina Termina quando acaba Tá bom Mas você tem um reinado Você tem um nome pra botar aí Mas O O progresso que a gente faz No concurso Ele acaba quando acaba Sim Justo Pra todo mundo Quem perdeu e quem ganhou Ele acaba naquele momento O percurso que a gente vai De criação De entrega De 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 Da correria mesmo A gente tem que preparar as coisas Ele acaba quando acaba Então quem ganhou e quem perdeu Quando fechou a cortina A gente tava de novo Todo mundo no zero Todo mundo no zero É Faz bastante gente A filosofia São pessoas aqui Que elas Elas fazem terapia Então elas trazem coisas Pra acrescentar Na entrevista entendeu Porque elas fazem terapia Não são que nem eu Que tenho meus problemas E continuo carregando Pra sempre Porque eu inclusive não tenho dinheiro Pra pagar outra vida Me explica O milkshake festival O que que é Explica pras pessoas O que é Como foi E o que que você ganhou E muitas perguntas Espera O milkshake é um festival holandês De música E ele tá no Brasil há dois anos Então esse ano foi a segunda edição E é um festival enorme assim Ele é Tinha três palcos gigantescos Tinha Gloria Groove Pablo Vittar As Baenas e a Cozinha Mineira Só gente foda Cantando E você? Eu tava num palco um pouco menor Mas o camarim era do lado Então assim Você dividiu o ar Eu vou beber a vida do camarim delas É basicamente isso Isso é muito mais importante Do que qualquer outra coisa Foi isso E eles fizeram uma drag com esse ano Então eles montaram uma exposição É em parceria com a Natura Fizeram uma exposição linda Eles construíram uma linha do tempo Drag E aí contaram Através de algumas imagens Essa linha do tempo Foi Tava muito bonito Muito bem produzida E teve o concurso Milkshake Brasil Que eles abriram inscrição Eu me inscrevi por causa da Xena Meneghel Corta o nome dessa garota É É E aí Era uma votação do público E aí eles escolheram Aí as cinco mais votadas Foram pra São Paulo Pra poder participar da drag com E com participação A gente fazia uma performance Uma performance Uma performance Uma performance Um show Fazia um show É E nesse show A gente tinha um jurado De drags brasileiras Que escolhiam Uma vencedora do concurso Milkshake Brasil Eu fiquei muito feliz De ter ido Porque como foi voto do público É Eu tava trabalhando no final de semana Que abriu a votação Era um dia só Dois dias de votação É Eu só fiz uma divulgação rápida Nas redes E Eu acabei indo porque O pessoal acabou votando mesmo Assim Eu não tive tempo de De ficar divulgando Ou pedindo pras pessoas votarem E isso foi muito bom Eu tenho uma coisa pra dizer Eu tava em São Paulo No ato das votações E eu tava na oficina da Malona E as pessoas ficaram enlouquecidas No seu vídeo Contando moedinha Pra comprar O latão Uma tática latão E no vídeo da Xena Com o queijo coalho Não é isso? É Era um Era um espetinho Era um queijo coalho E um biscoito Como é que chama? Globo? Um biju Tava todo mundo na oficina da Malona Espero que ninguém se importe Eu tô contando isso Enlouquecidas Em vocês Tipo Eu tenho que votar nessa pessoa Dos espetinhos Dessa pessoa das moedinhas Pra comprar a Antártica Que não sei o que Tem um apelo aí? Tem, tem, tem A gente fez o vídeo E pensou Mentira Esse vídeo inclusive É o projeto Do Aquelas Gazelas Que sou eu, Xena Coquendra e Rura A gente decidiu Montar pequenas histórias Em espaços públicos Ou em espaços Que geralmente Não são ocupados Por Drag Queens aqui no Rio de Janeiro E gravar essas historinhas Esses clipes, né? E esse Da Feira de São Cristóvão Foi o nosso primeiro vídeo Da onde saiu Eu vou deixar link Em algum lugar aqui Assiste a gente Que é Eu amo esse vídeo Ele é muito lindo Tem a Coquendra fazendo a A Canibal A Rura A Rura sendo Rura A Coquendra sendo a Coquendra A Rura sendo Rura É O público votou Muito obrigado Beijo público Beijo público Vem assistir também As pessoas A internet existe enquanto pessoas Isso é interessante Existem pessoas por trás disso Fui pra São Paulo Chegamos no festival E tava muito Muito bem produzido E lotado Tava cheio O espaço era muito grande Então eu tive a sensação De que tava vazio Mas depois que Do palco A gente foi tendo a noção De como as pessoas Tavam se agregando nos palcos Tava bem cheio Bem cheio E tava muito bem produzido E tinha muita POC maravilhosa E eu tava amando aquilo Tinha Sério assim Tinha muita bicha dando muito close Eu tava com um pouco de pressa aquele dia Acho que tava um pouco ansiosa Na verdade E eu fiquei me sentindo muito acarinhada Porque tava tudo muito bem produzido As meninas As cinco meninas que estavam Pra se apresentar com os seus acompanhantes Todo mundo num clima muito Muito amistoso Quem eram as meninas? Era a Verusca que tava com a Malona inclusive Verusca maravilhosa Beijo Amo Essa linfeta Isabela Rockfeld Eu não vou lembrar o nome de todo mundo Isabela do Sul Do Sul Beijo Isabela do Sul Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Já vi show dela fazendo Lady Gaga Ela foi bem incrível Ela é maravilhosa enquanto pessoa Ela tava chorando no canto E aí eu fiquei assim tipo Gente e ninguém tava perto dela Aí eu fui me enxergando assim Aí eu Tá tudo bem E ela tava emocionada Ai que fofo Ela tava tipo só emocionada Awww E linda E aí depois no camara E ela continuava chorando Eu falei já bicho já passou Agora já deu Agora já deu né Era fofinho na primeira vez Não e ela foi incrível assim Muito fofa E contando pra gente da cena lá em Caxias Que eu achei que é mentira Porque ela disse que Era um drag queen que todas se amavam Mas esse existe no Rio de Janeiro É E mais umas bichas lá É As meninas estavam lá todas E eu tinha feito uma aposta Pra esse festival Eu tinha desenhado uma performance Umas duas semanas antes E escrevi ela Montei, escolhi a música Desenhei o figurino E eu não sabia onde ia fazer E aí quando chegou o convite do milkshake Eu só consegui pensar em fazer essa performance Só que era uma música lenta Pra um festival de pop Assim majoritariamente de pop E aí eu fiquei pensando Isso pode dar muito certo Ou isso pode dar muito errado E você faz apostas E eu faço apostas Pensei Não tem nada o que perder Tava em jogo aqui Uma viagem pra Holanda com a acompanhante Um título de Rainha Brasil Coisa pouca assim Coisa que você pode conseguir por meio do próprio Coisa que eu pensei Não vai fazer falta na carreira da pessoa E eu fiz essa aposta Eu fiz Believe da Cher Uma versão bem lenta de piano E deu super certo Deu super certo E acabei ganhando Era um júri composto por Miss Biá Ikaru Kadoshi Ritter Von Hunt Penelope Jean Só gente foda E elas votaram em mim Eu fiquei achando que quem tem um problema Quem faz drag realmente tem um problema mental Você não acreditou Inclusive Assim Eu sou boa Eu sou boa Mas naquele dia eu achei que Que o baixo cabelo ia ganhar Tava fazendo mais sentido talvez Mas aparentemente a performance deu certo E detalhe que eu vou contar De primeira mão Só pra você Não tem nem pro Globo É Eu não ensaiei a performance Porque não deu tempo Então eu Eu desenhei a performance Eu pensei Tá batendo essa bicha Eu pensei a performance E eu ensaiei ela mentalmente Eu fiquei tipo repassando ela Mas a emoção é o melhor ensaio né É E a gente não sabia como era o palco né Então eu não tinha como de fato Conseguir ensaiar alguma coisa E era uma passarela bem pequena Então não tinha de fato Era basicamente ficar parada E andar pra frente Ficar parada São duas coisas que eu consigo fazer Em drag Em boy Então foi tranquilo Foi exatamente O seu negócio Ah essa menina que se performou E ficou parada Parada eximiamente assim Tá perfeita Pra você que quer ficar parada Esse é um bom festival Pra você Drags que andam pra frente Sim Tem mercado pra isso Tem Vai pra Holanda Tamo falando aí ó Falando em mercado e festival Vocês estão organizando um festival Estou organizando um festival Você e mais gente de pessoas né Você não tá fazendo sozinho Não só eu Só eu Sozinha Te juro só sozinha Tem outras É a Miranda e outras drags Que chamam o festival Uhum Lebrão e outras drags Sei Pô podia ter mudado o nome né Pra ter colocado Miranda e outras drags Você pode criar um CNPJ assim É pessoa jurídica Nossa é o recibo do cartão Miranda e outras drags Miranda e outras drags Gosto Gosto Pelo milkshake eu tô indo pra Holanda Final do mês que vem Pra performar no Milkshake festival No festival Em Amsterdã E voltando a gente vai fazer O biscoito drag festival Que é o festival carioca de drag Que é organizado por Xena Meneghel, Coquendra e Miranda Lebrão Vamos fazer três dias É um final de semana do dia 7 de setembro Cheio de atividades pra drags E atividades para o povo que gosta de ver drags Então vai tá bem diversificado A gente vai ter uma abertura com uma exposição Com drags cariocas Expostas Expostas Que é maravilhosa Elas vão estar expostas lá Pro pessoal poder visitar Vamos ter algumas entrevistas E algumas homenagens Algumas drags aqui da cidade também Vamos ter oficinas de maquiagem Perucaria e de dança Então quem gosta de fazer voguem Essas coisas Quem quer aprender a fazer Eu inclusive vou fazer a oficina de voguem Pra ver se você faz mágica Pra ver se eu consigo Andar com mais graciosidade Talvez Entendi E sábado a noite A gente vai ter uma festa Com 15 performances eu acho Com também drags daqui A gente tá tentando Inclusive você que está assistindo esse vídeo Quer performar Ligue já Eu quero Eu quero Não pode falar Ligue de A Claro que pode Porque as pessoas não sabem a referência do Ligue de A Não sabem o que são novas Mande um e-mail já Bicha Manda um contato WhatsApp já WhatsApp já Me chama eu vou Eu performo quase direitinho É então A gente tá É É É Tá Eu tenho vídeo pra comprovar Bota o VT Louca Sexta, sábado e domingo No domingo a gente vai ter o Drag Brunch Que vai ser um brunch Brunch é tipo café da manhã com vodka Sim É basicamente isso Com drags E vai rolar um bingo Bingo é a minha área de tia drag Vai rolar um bingo Estarei lá Porque a gente quer contemplar as senhoras E domingo a noite a gente faz o fechamento do festival Aonde? Aonde? O que que acontece domingo? O que que acontece domingo? A Queens o concurso Oi Cadê? Eu sou o Baby Love? Não, não sou, graças a Deus Vem aqui Faz uma participação Chega a cara Faz uma participação É uma cruza De malandro da Lapa Com bomba gira Maravilhosa É o senhor Lebrão Que faz montarias melhores que a minha Eu tenho uma raiva Ele faz montaria boa Ele é um Ele é um Drag King Boy Excelente Você tá na parada do steampunk ainda? Não, já superei Então me dá todas as peças, obrigado Tá bom Que você não é a convidada não Pode ir embora, tá? Tchau Marino Muito obrigada É bom dizer Eu gosto desses momentos Que assim Até assim Você encontra o amor Tá Eu só queria fechar Fazendo uma pergunta trágica Porque eu sou essa pessoa Que faz perguntas trágicas Como é ser uma drag queen da Marinha? É É É bom É bom Eu tô pensando em uma história triste pra contar Mas eu não tenho na real Não tenho Você tá tranquila A Marinha é um espaço militar É uma das forças armadas Se vocês Se vocês não entenderam O cavalo dela Trabalha 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 ainda na Marinha É Eu sou oficial da Marinha Eu sou piloto De formação E Nunca tive problemas na Marinha Assim As pessoas já falaram coisas pelas minhas costas Porque babacas sempre fazem isso Mas eu nunca tive Falta originalidade e coragem sempre né? Falta muita coragem na real assim As pessoas gostam de falar Mas sempre pelas costas Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema É Tanto pra trabalhar Pra conseguir trabalhar Quanto Pra existir dentro da Marinha Enquanto Um homem gay Então assim Jantares De Coisas de trabalho Jantares da Marinha E Tava sempre com o meu acompanhante Geralmente era um boy Contratado Porque aí já que é pra exibir A gente exibe padrões Mais assim Celos de qualidade Mais ISO 9001 E sempre foi muito tranquilo Eu não tenho Não tenho Histórias assim Não tenho marcas com a Marinha nesse sentido O que é ótimo Porque a gente é sempre acostumada A ter histórias ruins pra contar Né? O que não quer dizer que não existam histórias ruins Mas é bom a gente ter vivências Que fogem disso Que é uma boa notícia eu acho É Indico o trabalho Não sei Talvez não Mas Nunca vivi Nunca sofri homofobia Dentro da Força Armada Mais do que se fosse fora Né? Mais do que fora Pra mim sempre foi Sempre foi um espaço Normal Nesse sentido de Da normalidade que a gente tem Da normalidade Pra trabalhar Então era só isso que eu tinha pra perguntar Vão Obrigada Melissa Biscoito Biscoito Se você tiver dinheiro Se tiver na Holanda Vá ao milkshake fest Vamos lá Tá Muito obrigada por estar aqui Obrigada Melissa Me receber na sua casa Que bom você ver Com a sua avó E até o próximo chá de Melissa Com uma pessoa Tela Tela Tela